Música Quantas crianças, João Pedro! Quem tá feliz, levanta a mão! Eu tenho uma mega surpresa pra vocês! Quem tá curioso, tá sabendo essa surpresa? Vou contar, hein? A Maria Clara não veio sozinha! Será que ela trouxe? Quem acha que é a Jéssica Souza levanta a mão? Gente, vocês são espertos, hein? Meu Jesus amado! Mas ó, a Maria Clara e a Jéssica não vieram sozinhas! Será que vem com ela? Mas vocês sabem tudo, tô chocada! Quem acha que é o Henrique levanta a mão? Acertaram! Agora eu quero ver quem tá ansioso, esperando pela Jéssica, pela Henrique e pela Maria Clara Maria Clara, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Eu vim aqui só pra te ver! Maria Clara, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! A Maria Clara só vai colocar o microfone e já vem, hein? Agora vamos chamar a Jéssica? Jéssica, cabe você, eu tenho aqui só pra te ver A Jéssica também vai colocar o microfone e já vamos começar, hein? E agora, quem tá faltando? Cara, vem todo mundo cantando, hein? Ei, Felipe, vale a você, eu tenho aqui só pra te ver Ó, agora vamos soltar uma musiquinha bem rapidinho Só pras crianças colocarem o microfone e a gente já continua Mas quem tá animado? Muito obrigada, viu? Pessoal da Six pela parceria Estamos muito felizes com vocês aqui hoje E vamos começar, que eu sei que vocês estão ansiosos, hein? Então, com vocês, Maria Clara! Jéssica Souza E Henrique Calar Agora, é só vocês, crianças Oi, pessoal! Oi! Eu sou a Maria Clara e estou divertida, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês Espero que vocês se divertam muito com a gente Bom dia! Bom dia! Eu sou a Jéssica Souza E eu tenho certeza que hoje a gente vai se divertir bastante E eu quero ver todo mundo cantando e dançando com a gente, hein? E eu sou o Henrique E muito obrigada pela presença de todos vocês aqui E hoje a gente vai dançar muito, né, gente? Sim! Amiga do céu 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 Paz, rapidinho, cura o seu passando, fica bom demais Com sorriso, deixa o dia ruim pra trás Que amanhã já vem e vai ser bom demais Deixa o dia ruim pra trás Tô animada, não posso negar, muita história não posso mentir Quando você está fechando, tô noitinha pra sair Pra uma festa ou qualquer lugar, marco logo com as minhas amigas A gente só quer brincar e se soltar na pista Sempre vamos voltar pra quebrar, agora serve pra gente mexer É só dançar junto que você vai aprender Vem comigo, vem depressa, que eu te ensino a dançar Bate palma, vai pra frente, balançando sem parar Vem comigo, vem depressa, pois dançar é bom demais Bate palma, vai pra frente, balançando lá na trás Quando você dançar Vem comigo, vem depressa, que eu te ensino a dançar Bate palma, vai pra frente, balançando sem parar Vem comigo, vem depressa, pois dançar é bom demais Bate palma, vai pra frente, balançando, vai pra trás Ó, nós vamos fazer uma brincadeira É um quiz pra ver quem conhece mais a Maria Clara, a Jéssica e o Henrique Quem será que conhece mais? Será, hein? Então eu vou começar, hein? Quem souber, vai levantar a mão pra responder, tá bom? E o pessoal aqui da CIX vai me ajudar a ver quem levantou a mão primeiro, combinado? Então vamos lá, primeira perguntinha é sobre a Maria Clara, hein? A Maria Clara, ela tem nove, onze, doze ou treze anos? A menininha de rosa aqui vai me responder, pode vir Como é que é o seu nome? Quantos anos a Maria Clara tem? Treze Acertou! Dá o brinde pra ela A Jéssica tem algum animal de estimação? Sim! Muito bem, agora eu quero saber qual é o animal de estimação dela A de azul, qual de azul? Então vem aqui Vamos lá, qual é o seu nome? Isabela Isabela Qual é o animal de estimação da Jéssica? O cachorrinho Por acaso, vocês sabem o nome da cachorrinha dela? Mas valeu, é uma cachorrinha, o nome dela é Belinha O cachorrinho do planeta O Henrique É o que da Maria Clara? A Maria Clara A de rosa Como é seu nome? Mel Mel O Henrique é o que da Maria Clara? Ah, não Errado Alguém sabe? Errado O de óculos lá atrás Como é seu nome? Yuri, o que o Henrique é da Maria Clara? Primo Sessão Tá, vou perguntar uma bem fácil Quem acompanha a Maria Clara vai saber responder Mas é muito fácil Qual é a comida precedida da Maria Clara? Qual é a comida preferida da Maria Clara? É de batata Maria Clara, você gosta de purê de batatas? É caramba Certa resposta E a nova música é o passinho da bailarina E a gente vai dançar ela agora E eu quero ver todo mundo dançando com a gente, hein? Ah, e agora a gente vai escolher as cinco crianças mais animadas Pra subir aqui no palco dessa próxima música pra gente A gente cançou E a Amanda Nataninho No passinho da bailarina Tô lançando um passinho Bem fácil de aprender Nessa batida envolvente Quero ver você fazer Chama todo mundo pra fazer essa dancinha Quero ver Geron fazendo o passinho da bailarina Juntos as mãozinhas Dá uma rodadinha Juntos as mãozinhas É de o passinho da bailarina Juntos as mãozinhas Eu quero ver a minha expressão Tá uma rodadinha Juntos as mãozinhas É de o passinho da bailarina E aí, Amanda, já entrou no cinema? E aí, oi, já! Então, vamos, chamar o tom pra dançar pra gente 3, 2, 1, vai! Estou lançando um passinho, vem quase um dia aprender Nessa partida envolvente, quero ver você fazer Chama todo mundo pra fazer essa danzinha Quero ver você fazer junto com o passinho da bailarina Juntas mãozinhas, dá uma rodadinha Juntas mãozinhas, esse é o passinho da bailarina Juntas mãozinhas, dá uma rodadinha Juntas mãozinhas, esse é o passinho da bailarina Juntas mãozinhas, dá uma rodadinha Juntas mãozinhas, esse é o passinho da bailarina Junta as mãozinhas, dá uma rodadinha Junta as mãozinhas, esse é o passe da Marina Esse é o passe da Marina Esse é o passe da Marina E aí gente, quem será que está mais animado? Eu fiquei aqui ó, eu fiquei aqui ó, bem atenta E eu vi quem estava muito, muito, muito animado Então espera só um minutinho que a gente vai escolher assim E vamos lá e animada Chega para trás um pouquinho, porque agora são cinco Aí tem que caber, tá? Vamos lá, é a de carmelhinho, estava dançando muito A de oncinha aqui é do lado dela A outra aqui é quatro A de lacinho, cabelo Larinha Larinha, cadê a varinha? Olha só Olha só Olha só Olha só Tá muito quente O céu está tão lindo azul E o sol está muito quente Então te peço por favor Proteja a sua pele E passe o protetor O céu está tão lindo azul E o sol está muito quente Então te peço por favor Proteja a sua pele E passe o protetor Dança, balança Passe o protetor Tá quente e dá calor Tá quente e dá calor Dança, balança Passe o protetor Cuidado pra não se queimar Dança, balança Passe o protetor Tá quente e dá calor Tá quente e dá calor Dança, balança Passe o protetor Passe o protetor Estou lá Que balança é bonito Tá muito quente Olha só Tá muito quente O céu está tão lindo azul E o sol está muito quente Então te peço por favor Proteja a sua pele E passe o protetor O céu está tão lindo azul E o sol está muito quente Então te peço por favor Proteja a sua pele E passe o protetor Dança, balança Passe o protetor Tá quente e dá calor Pra quente e dá calor Dança, balança Passe o protetor Cuidado pra não se queimar Dança, balança Passe o protetor Passe o protetor Tá quente e dá calor Passe o protetor Passe o protetor Dança, balança Passe o protetor Passe o protetor Passe o protetor Passe o protetor Onde vai pagar a garota Passe o protetor Ele vai pagar a garota Ele vai pagar o primeiro Passe o protetor Ele vai pagar aquela Uma salva de palmas Quem gostou levanta a mão e faz barulho E até a próxima